Tomás Rincon se lesiona e vira dúvida para o jogo contra o Botafogo, domingo às 16 horas no Newton Santos, lá no Rio de Janeiro. Botafogo e Santos que se enfrentam pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante para o Santos, mas é verdade, o volante que participou do jogo Venezuela e Equador está fora do próximo jogo da Venezuela, que seria nesta quarta-feira contra o Peru, está fora e chega amanhã a Santos para ser avaliado melhor. Mas a verdade é uma só. Já foi constatado com o exame que foi feito e ele teve lesão no posterior da coxa direita. E, portanto, vira dúvida para o Santos para o jogo contra o Botafogo. E aí deixa o torcedor em dúvida também, porque a gente sabe, quando é esses problemas na coxa, às vezes demora um pouquinho mais para se recuperar, dependendo do tipo da lesão, acaba demorando um pouquinho mais. E o campeonato que está no final, o Santos, com quatro jogos importantíssimo para fechar esse Brasileirão de 2023, que não foi nada fácil para os Santistas e ainda continua com esses problemas e problemas de lesões. E isso deixa o torcedor Santista ainda mais apreensivo, mais apreensivo. Claro, o Santos, que melhorou muito nesta reta final do Campeonato Brasileiro, teve que melhorar na marra, na coragem e na vontade, porque do jeito que estava, do jeito que fez o primeiro turno, não tinha condições de continuar. E aí, quando as coisas começam a querer caminhar melhor para o Santos, aí começam a aparecer essas contusões. Foi assim com o João Basso, foi assim com o Dodô e agora com o Rincón. Vamos torcer aí que seja uma contusão, aquela, como costumam falar lá na vila ou na moda do futebol hoje, tomara que seja só um edema que passe logo. Vamos aguardar para ver. O Marcelo Fernandes, que está contando muito com a volta do Dodô no jogo contra o Botafogo, está esperando se Dodô vai estar mesmo recuperado, para quem sabe o Santos voltar naquele 3-5-2, que foi esse esquema que tirou o Santos lá dos 21 pontos e trouxe o Santos para os 42 pontos onde o Santos se encontra hoje. Eu acredito que foi ali que o Santos deu, como diz, que o Santos deu uma arribada dentro do campeonato com esse esquema. E aí vamos agora aguardar e ver aí, quem sabe, e torcer muito para que não aconteça mais nada com os jogadores ou qualquer outro jogador que possa vir prejudicar também o Marcelo Fernandes a escalar esse Santos para domingo. Portanto, Rincón, que ainda é dúvida, vai ser confirmado só amanhã, nesta terça-feira, que ele vai chegar na Vila Belmiro, vai chegar em Santos, provavelmente vai ter novos exames, provavelmente o Departamento Médico do Santos vai analisar melhor, vai ver melhor o que aconteceu. Vamos torcer que seja só apenas um desconforto muscular. Vamos torcer porque eu cheguei a falar aí no vídeo, isso foi semana passada, para mim, os dois principais, os dois principais que ajudaram muito o Santos neste momento que vivia o Santos foi a chegada do Marcelo Fernandes, mas a chegada do Tomás Rincón nesse meio campo do Santos, que ajudou muito o Santos, ajudou muito demais. Tanto o Marcelo Fernandes que chegou, abraçou a causa, abraçou o momento difícil que vivia o Santos e todos que já, para muitos, já dava o Santos como um dos rebaixados, e o Marcelo Fernandes chegou e abraçou esse Santos, e junto com a capacidade e o futebol do Rincón que chegou e deu um outro jeito nesse meio campo do Santos, eu acredito que foram os dois personagens principais dessa campanha do Santos aí no segundo turno. Vamos aguardar aí, vamos esperar que o Marcelo Fernandes tenha sim, se caso não vier de Tomás Rincón jogar contra o Botafogo, que o Marcelo Fernandes possa sim escolher aquilo que seja de melhor para o Santos no jogo contra o Botafogo. Não vai ser fácil, a gente às vezes fala, a gente às vezes diz que, ah, vamos ganhar, vamos ganhar, mas a gente tem que ter consciência, tem que ter consciência que hoje, em números perdidos dentro do campeonato brasileiro, o Botafogo é o líder do campeonato, né? O Palmeiras está na frente, mas se o Botafogo vier a vencer contra o Fortaleza, o Santos vai jogar com o líder do campeonato domingo. Então, não é jogo fácil, não é jogo fácil. Apesar do Santista ter o Botafogo aqui, não só o Botafogo, como o Márcio Rezende de Freitas também, de 95, mas a gente sabe que não vai ser fácil assim. O Botafogo não vai entregar três pontos de graça para o Santos, não vai. Agora, cabe o Santos, sim, saber fazer o grande jogo, por exemplo, contra o Palmeiras, aquele time bem estabilizado ali atrás, contra o próprio Flamengo, contra o Bahia, que foram jogos dali que começou a surgir a oportunidade do Santos fugir da zona de rebaixamento. Então, vamos esperar que o contra o Botafogo, Marcelo Fernandes, faça sim uma escalação daquelas e se precisar das substituições que provavelmente vai precisar, que faça aquilo de melhor para esse Santos. Como eu falo, não vai ser fácil o jogo, não vai ser fácil, mas não é impossível, não é impossível. É como eu já disse, hoje se começaria um campeonato brasileiro, hoje, hoje, o Santos, do jeito que o Santos vem jogando aí, o Santos disputaria a tabela mais alta, com certeza, com certeza. O segundo turno está provando isso daí. Vamos aguardar e esperar aí que o Santos tenha, sim, a capacidade de enfrentar o Botafogo de igual para igual e, quem sabe, sair com um resultado importantíssimo lá do Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Marcelo Fernandes tentando o trabalho para escalar esse Santos domingo e a gente também vem acompanhando ali a política do Santos, vem acompanhando os candidatos do Santos, aqueles que vão disputar a eleição lá no dia 9 de dezembro. Olha, eu vi ontem o debate no canal do Marcão, no Varanda, e, assim, a gente vê na conversa dos candidatos, o Marcelo Teixeira não estava, estavam os outros quatro, o Baruca, estava o Vladimir, estava o Agostinho e estava o Marino. A gente vê, a ideia deles é tudo mais ou menos igual, é tudo mais ou menos a mesma fala. Às vezes, um completando, olha, gostei, é por aí mesmo. É o que a gente, nós sabemos como está o Santos, todos sabemos como está o Santos. Quem é torcedor do Santos sabe o que o Santos vai precisar, sabe o que o Santos vai precisar. Eu vejo assim, eu tenho uma opinião assim, claro que não vai chegar, o cara vai ganhar no dia 9 e quando nós chegarmos em janeiro, está tudo diferente, ou o Santos trouxe o que o Santos contratou. Não, eu acredito que o Santos depende de um trabalho, mas um trabalho sério, um trabalho de inteligência, um trabalho de sabedoria. O Santos, a gente sabe a situação do Santos, é por isso que eu digo, você não vai chegar contratando, fulano, ciclando e trazendo. Tem que saber administrar esse clube, é isso que precisa. O Santos precisa ser bem administrado, saber o que faz, se entra o dinheiro ou se não tem o dinheiro, mas saber como gastar, é isso que precisa ser o Santos. Espero que aquele que ganhar seja aquele que vai levar o Santos para um futuro brilhante pela frente. É isso que esperamos. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.